Chineses da mulher brasileira, o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que neste final de semana pode conseguir o sexto título do Campeonato Brasileiro. Pra isso, basta vencer a equipe do Coritiba amanhã na Arena Itaquera e torcer pro Atlético Mineiro pelo menos empatar com o Figueirense domingo em Floripa. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no Certejo Akin Grava acompanhando o último treino do Timão. O técnico Tite fala agora com a imprensa, vamos acompanhar. O calor do torcedor, o carinho do torcedor, o vibrar, o Pacaembu era assim também. Esse ecoa um pouco mais, ou bastante mais, não sei, mas ele ainda, o ouvido ele, o torcedor grita lá e a gente sente aqui embaixo, tanto no Pacaembu e na Arena mais. O som não... Só tem uma parte que foi retirada, que vaza um pouquinho lá, mas senão fica tudo dentro. Titi, qual que é o seu grande mérito? O método de treinamento? Conhecer os esquemas táticos do momento? Ou o controle do vestiário? Na minha opinião, esse controle do vestiário, saber gerir as pessoas, ser um líder e não um chefe, é o seu grande mérito. O que você pensa a esse respeito? Cara, eu não parei para pensar. Palavra que eu não parei para pensar. O que eu procurava como atleta, olhava para o meu técnico... Eu vou responder como atleta, e tentava nele definir duas situações básicas. Primeiro, se ele conhecia o métier, se ele tinha conhecimentos do seu trabalho, nas suas orientações, para poder me passar e acrescentar. Um. Ô, cuidado com o dedo aí. Por isso que vocês... Por isso que eu fiz aqui... O que eu fiz, cara? Não vai contar essa história aí, não. Vai. Você está ao vivo, Titi. E a outra era o seguinte. Quando eu errasse, enquanto atleta, se ele me expunha de forma pública ou se ele vinha pessoalmente me corrigir. Porque aí é conduta. E eu tento fazer essas duas coisas. Eu quero saber se você vai proibir os jogadores de darem a volta olímpica ou vai deixar a coisa rolar de forma natural? Não proíbo ninguém, não. Eu não tenho esse direito. Não faço. Agora eu sei também o grupo que nós temos. Eu sei. Titi, estou aqui do lado dele. Sobre a campanha, a gente está olhando que desde... Passou a ser disputado por 20 clubes nesse formato. O Corinthians pode estabelecer marcas. Como é que você vê esses números todos tão favoráveis, faltando cinco rodadas? Qual é o grande segredo desse time? São os adversários que não conseguiram atingir? Ou é o Corinthians que conseguiu essa superação toda? Eu tenho, eu tenho, eu acompanho, o departamento de informática me traz muito. E às vezes eu pego esses dados para interpretar e falar para vocês. Eu tenho, eu tenho sim. Porém agora não é o foco principal. A nossa preparação em relação ao Curitiba, ela passa nesse aspecto. Eu quero que a equipe mantenha esse, por exemplo, alguns índices importantes. Por exemplo, a equipe que é a segunda que mais precisa, ela é, ela acerta o gol nas suas finalizações. Isso faz transformar, isso é oportunidade de gol. E não a gente interpretar números e dizer assim, finalizou 15, mas 15 foi de onde? Foi de fora da área? Foi no setor importante do gramado? Senão a gente perde a referência. Aí a gente diz assim, tem 55, 60% de posse de bola numa primeira faixa de campo? Não adianta, tu não infiltra, tu não cria oportunidade. Não dá? Ah, é no campo ofensivo? Ah, então dá. Então esses detalhes todos de finalizações, de criar oportunidade, de posse, mas ser contundente. Só para acrescentar ao que o Tite está falando, Corinthians tem 73% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, apenas vai ser o campeão nacional de 2015. E eu volto daqui a pouquinho, Michele, com mais Adenor, Leonardo Bach, e para falar também de Pato e de Carlitos Teves, que ainda é um sonho da nação corintiana e da diretoria do Timão. Quem seria a pessoa que ele gostaria de receber o primeiro abraço assim que o Corinthians for confirmado campeão brasileiro? E o Tite ficou visivelmente emocionado. Meu pai. Não me pergunta mais. Não, pai, porque ele foi, eu queria que ele estivesse. Não me rebenta, cara. Gente, só para encerrar. Ele viu o vírus dele comendo uma massa para caramba e sendo despedido para tudo que é lado e vai, trabalha para cá e vai, trabalha para lá. Queria que ele, está em um outro plano, mas queria que daqui a pouco ele saboreasse esse outro lado, né? Que ele é legal. Eu não estou falando de relação a isso, estou falando de relação até dos outros que aconteceram. E aí, quando fala de família, quando fala de pai, é inevitável, né? O cara não me arrebenta mais. Está aí o Tite emocionado ao se lembrar do pai dele que já morreu. Quem choraria em caso de volta do Tevez seria o Chico Lang, que deu um furo de reportagem no site Gazeta Esportiva.net recentemente, no Gazeta Esportiva, na TV, no Mesa Redonda, a respeito dessa possível volta do Carlitos Tevez. O presidente do Corinthians, hoje, em entrevista ao canal Esport TV, disse que existe uma possibilidade, que é um sonho da diretoria do Corinthians, dele, Roberto de Andrade, do superintendente, que será nosso convidado, o André Sanches, domingo no Mesa Redonda, da volta do Carlitos Tevez. Porém, é pouco provável um sonho distante. O Tevez ganha uma fortuna no Boca Juniors por mês. O Corinthians não teria condições de cobrir o salário do Tevez no Boca Juniors, mas a porta está aberta. De repente, um acordo de marketing, um pool de empresas, quem sabe? A possibilidade existe, mas é remota. Possibilidade grande é a da venda do Alexandre Pato. Nessa mesma entrevista, o presidente do Corinthians confirmou que o Pato deve ser vendido. Não recebeu ainda uma proposta oficial, o Corinthians não recebeu a proposta oficial, mas os agentes do Pato estão articulando a ida dele para a Europa. Possivelmente futebol da Inglaterra ou até mesmo futebol da Espanha, Michele, meus amigos e amigas.